Depois que a Genevieve faz isso com os cinco filhos, ela tenta tirar a própria vida, se jogando em cima da mesma f... que ela utilizou ali pra cometer esse ato com as crianças, mas ela não tem sucesso. Ela pega um papel e ela escreve com canetinha vermelha, chamem a polícia, traduzindo aí literalmente, e ela coloca na porta da frente da casa dela pra quando um vizinho passasse, lesse aquele bilhete e chamasse a polícia. Ao mesmo tempo, ela liga pro pronto-socorro e pede socorro, dizendo que ela tinha acabado de tirar a vida das cinco crianças. Quando o socorro chega na casa, eles se deparam com uma cena horrível. Quatro das crianças estavam deitadas nas suas próprias camas e envoltas com os bichinhos de pelúcia delas, assim. Era como se ela tivesse colocado eles lá pra dormir.